O que é isso? O que é isso? O que é isso? E ele é grande? É grande E ele morde? Morde O que nós vamos fazer? Vamos sair daqui e ficar aqui Fazendo o que? Ele morde e não é grande Ele é pequeno e é pequeno e é pequeno Tchau! Tchau! Tchau!